Aê, blog do assédio social, a viatura aí chegando aí, a viatura da polícia militar chegando aqui nesse momento aqui no pátio e a gente vai entrevistar agora o sargento Fontenelle pra falar com a gente aí sobre uma tentativa de homicídio que aconteceu agora por volta aí das 11 horas da manhã lá no Redenção São Pedro. Sargento Fontenelle, uma arma apreendida e a pessoa que fez o espalho de arma de fogo fugiu do local. Exatamente, lá foi briga de dois vizinhos por causa de uma madeira lá, o vizinho foi até a casa da frente reivindicar uma madeira, dizendo que o dono da propriedade tinha dado e o rapaz que mora lá na propriedade não deu e estava tocando fogo na madeira lá que estava cortada. E aí ele tentou, o vizinho da frente tentou agredir o rapaz que estava lá, mora na própria propriedade e esse rapaz efetou um disparo de garmoncha do seu vizinho da frente e ainda agrediu o filho dele lá com uma espingada. Quebrou a espingada na cabeça do filho do rapaz que foi atingido também. E atingiu com o disparo de arma de fogo essa pessoa que está, o senhor de 43 anos, que está no HGM. Isso, isso. É arma apreendida estava na residência ou estava lá no local onde aconteceu o disparo? No local onde aconteceu o disparo, lá na próxima residência. A polícia está na rua procurando ainda? Sim, estamos tentando capturá-lo ainda. Não queria sair do flagrante.